Nós estamos aqui no Galeão, no Rio de Janeiro, pegando aqui o primeiro voo São José dos Campos do painel Esse aqui é o voo que vai conectar o mundo, o Brasil, a São José dos Campos e São José dos Campos também com o Brasil e com o mundo E a gente se vê lá em São José dos Campos Valeu, Lula! E os meninos do Kassab, o vice-governador e o prefeito de São José dos Campos são só contentamento com mais essa boa notícia do governo Lula para São José dos Campos que reativou o aeroporto que estava parado os quatro anos do Bolsonaro Pois é, o aeroporto São José volta a se desenvolver assim como a Embraer que está recebendo investimentos pesados do BNDES para aumentar sua produção e isso tudo quer dizer melhora na qualidade de vida de São José dos Campos que pode reativar seu parque industrial que andava meio sucateado e consequentemente gerar mais e melhores empregos na cidade É o Lula fazendo por São José dos Campos mais uma vez e a turma do Kassab mais uma vez junto com o presidente Lula É, porque o Kassab a gente sabe terceiro de primeira hora do presidente Lula está ali com o seu PSD firme e forte ajudando o país e está ajudando inclusive a diminuir a influência do bolsonarismo aqui no estado de São Paulo principalmente nas novas eleições inclusive com o vice-governador com a missão de desarticular as chapas do PL tanto em São José dos Campos quanto na cidade de Santos duas grandes cidades e parece que ele está atingindo o objetivo já numa grande tacada de matar dois coelhos com uma paulada só resolvendo o problema de Santos que vai sabotar o projeto da candidata do PL que lidera as eleições e também de São José dos Campos onde o ex-prefeito Eduardo Cury supostamente formalizaria sua pré-candidatura na noite de ontem como candidato a prefeito de São José dos Campos mas pipocou pediu mais dois meses provavelmente pra ver se o Felício Ramute consegue viabilizar e garantir seu retorno tranquilo à Câmara mesmo sem ter tido votos pra isso pois é São José dos Campos é assim que o jogo funciona e essa turma do Kassab cada vez mais junto com o Lula afinal o que importa são os resultados e se da boca pra fora eles fazem discurso que são anti-PT na prática é isso que a gente está vendo as dobradinhas estão funcionando São José dos Campos volta a ter um aeroporto que funciona e provavelmente os candidatos aí do partido do Bolsonaro vão ser bastante prejudicados pelas articulações do PSD do Kassab e aí, o que você achou dessa boa notícia e dessa parceria cada vez mais firme entre o PSD do Kassab, do vice-governador e o governo Lula? deixa aqui o seu comentário se inscreva no canal senta o dedo pra compartilhar não esquece de deixar seu like e vamos juntos construir uma São José melhor um Brasil melhor porque o que importa é melhorar a qualidade de vida de todo mundo